Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, o Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Meus amados irmãos, que a graça preciosa deste grande Deus continue nutrindo, fortalecendo, estabelecendo os seus grandiosos propósitos sobre a vida dessa amada igreja. Nós agradecemos a Deus por este privilégio tão imenso de poder estar aqui com os irmãos, partilhando da boa palavra do Senhor. Queremos agradecer ao conselho dessa igreja, na pessoa do seu pastor, pela alegria de poder compartilhar este momento tão importante, a vida dos irmãos e a nossa vida também, enquanto igreja. Queremos trazer o nosso abraço do conselho da primeira igreja, que prontamente nos permitiu estar com os irmãos aqui nesta noite. Amados, eu quero convidá-los a abrir, na boa palavra do nosso Deus, no salmo de número 46. Salmo de número 46. Salmo este dos filhos de Corá, ou, em algumas versões, filhos de Coré. Salmo 46. Salmo de número 46. Nós estaremos meditando por alguns instantes neste salmo. Você vai perceber que este salmo já tem uma divisão muito didática para que possamos aprender através da forma que este poema foi colocado diante de nós. O primeiro verso, até o verso número 3, ele traz, então, a convicção que temos de que Deus é a nossa segurança, ela está estabelecida em Deus. A partir do verso número 4 até o verso número 7, o salmista, então, nos mostra o Deus provedor de todas as coisas. E, por último lugar, o salmista, então, propõe ao nosso coração visualizarmos com grande esperança e confiança na nossa alma de que Deus, ele é o Senhor das nações. Então, ele está prontamente dividido. Nós não precisamos de muito trabalho. É só ler e deixar que o Espírito de Deus continue falando ao nosso coração. E ele nos diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e, na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramonações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar, amados. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos fortalecer o coração. Por meio a Deus dessa palavra de grande encorajamento à nossa alma. Coloca, Senhor Deus, os nossos pés sobre um terreno firme. Que faz, ó Deus, com que a nossa mente possa olhar para trás e ver os teus grandes feitos na história. E dessa maneira, ó Deus, no dia de hoje, projetar, ó Deus, as vitórias que o Senhor já tem, ó Deus, destinado à nossa vida, confiados no teu agir. Confiados, ó Deus, na imutabilidade do Senhor, ó Pai. E nós rogamos, ó Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração nessa noite. Rogamos, ó Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, sejam elas agradáveis a ti, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Amém e amém. Meus amados irmãos, há muitas maneiras de nós celebrarmos 40 anos. Algumas pessoas vão avançando os dígitos e preferem não fazê-lo. Talvez porque a sua história não haja alguns eventos que possam marcá-lo de forma tão importante, que tenham eles, então, essa gratidão no coração para se colocar diante de Deus e fazer o que temos feito nessa noite. Que é dizer, Senhor, muito obrigado pela Igreja Presbiteriana do Guará 2. Obrigado porque a mão do Senhor sempre esteve estendida sobre nós. Meus amados irmãos, este salmo é um salmo de grande desafio à comunidade de Israel e à nossa vida também. Este salmo, que expressa a confiança, era um poema de gratidão, muito entoado, muito cantado entre o povo do Senhor. Contém repetições intencionais daquilo que Deus fez, da sua ação tão portentosa na trajetória daquele povo que é do Senhor, de modo que os seus corações continuem agora encorajados, primeiramente, a confiar que Deus é a sua segurança. Ainda que, na história de todos nós que aqui estamos, haja eventos que, de alguma maneira, trazem até lágrimas aos nossos olhos, contudo, a nossa segurança, ela está posta em Deus. Nós sabemos aonde começou e a que fim será levado para a glória deste mesmo Deus. O que nós temos aqui, meus amados irmãos, não é apenas um poema, não é apenas mais uma canção. O que temos aqui, nessa noite, diante dos nossos olhos, é Deus na sua soberania, é Deus na sua sabedoria, dispondo ao nosso coração o seu favor e como, de forma tão graciosa, ele age pelo seu povo, especialmente pela vida do seu povo. É interessante que, quando você pega este título em hebraico, e aí você tem essa voz de soprano, o alamote, que era uma voz onde as mulheres é quem entoavam essa canção. E, curiosamente, as mulheres não faziam parte diretamente do culto, porque havia uma representação na sua infância pela paternidade e depois pelo seu esposo, e no tabernáculo também não havia esse acesso. Contudo, eram elas quem, agora, estavam estimulando uma nova geração a cantar estes grandes feitos do Senhor, sabendo elas o que Deus havia feito na história do seu povo. Nós vimos aqui no início parte dessa história, certamente alguns de nós não participamos dela, contudo, nós podemos dizer assim, o mesmo Deus continua agindo e provendo essa extrema segurança ao nosso coração, aquele que começou boa obra. Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há uma força imperativa nesse salmo. Eu quero conduzir a sua mente a poder perceber isso. E ela está no primeiro versículo, quando ela diz bem assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O verso de número 5, ele vai repetir essa mesma ideia agora com outras palavras. Ele diz, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemunhã. verso de número 7, ele vai novamente dizer isso, agora de uma outra maneira. E aí eu quero tomar aqui a liberdade para puxar a linha de pensamento do príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon. Quando ele diz bem assim, se você, ao ler um texto, não encontrar Jesus lá, volte a ele. porque a pepita de grande valor ali está. Então nós temos aí aquilo que nós conhecemos como o Emmanuel. Ele diz bem assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó. Aquele que estabeleceu uma aliança com o seu povo. E aí ele está falando agora, meus amados irmãos, vai passar por uma outra categoria entre aqueles que são os eleitos de Deus e aqueles que são preteridos por Deus a partir do verso número 8, quando ele então volta o seu olhar para o que Deus fez sobre a nação inimiga do povo do Senhor. Então ele diz, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele volta, o verso de número 1, a mesma intenção está estabelecida no verso número 5, e no verso de número 11, ele novamente diz bem assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o quê? Nosso refúgio. É o nosso refúgio. Eu gosto muito de um livro, de um, talvez um dos maiores exegetas vivos, chamado Donald Carson. Ele tem um livro chamado Deus Presente. Se fôssemos nós atribuirmos algum título a este salmo em nossos dias, talvez o mais cabível fosse este, o Deus Presente. Eu só posso contar algo a respeito da minha história. E você só pode narrar algo também a respeito de sua história. E nós, como igreja, só podemos contar porque Deus se faz presente. Ele é o Deus Presente. Eu quero destacar aqui alguns movimentos interessantes. Alguns chegam a dizer que este salmo é a base para o grande hino da reforma. Ele é a fonte de inspiração para que Lutero pudesse, então, compor o hino de número 155, Castelo Forte, por causa das forças da palavra. Mas mais do que isso, meu irmão e minha irmã, por causa do Deus que se faz presente neste salmo. Por causa do Deus que se faz presente no meio do povo dele. Por causa do Deus que se faz presente no meio desta igreja. Por causa do Deus que se faz presente na história de uma igreja que faz 40 anos, mas está dentro da grande história de Deus. A história da redenção. Então, o verso de número 1 ao verso número 3, como nós anunciamos desde o início aqui, ele diz assim, Deus é a nossa segurança. Deus é a nossa segurança. Este salmo, ele está agora trazendo o primeiro versículo, a ideia da torre forte. E aí, meus amados irmãos, o sentido é descrever não um lugar, mas descrever o caráter de Deus. O que Deus é na sua essência. O que Deus tem disposto à sua igreja por toda a sua vida. O Deus que jamais a desamparou. O Deus que começou e continua trabalhando por meio do seu poder e para a sua própria glória. Nós somos, amados irmãos, desculpe dizer aqui, nós somos apenas agentes. Nós somos aqui servos do Senhor. Nós somos aqueles que estão aqui para dizer assim, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor se fez presente na nossa história. A ideia de refúgio aí, muito conhecida, é o abrigo. ao contrário de outros termos correlacionados a refúgio que tem a ideia de reabastecer para sair novamente como a caverna de Adulão foi este abastecimento à vida de Davi. Aqui não é. Aqui a ideia é de abrigo. Por que abrigo? O próprio versículo vai nos dizer por causa das tribulações. A palavra tribulação aí, ela tem o sentido do lugar apertado. a ideia de tribulação aí é encurralado. A ideia de tribulação aí é beco sem saída. A ideia de tribulação aí, meus amados irmãos, é mais ou menos quando a gente perde o fôlego diante de uma situação que agora nos deixa pasmo com a ação inusitada de um evento que não traz grande gozo ao nosso coração. E dessa maneira então nós temos este salmo e ele vai agora ampliar isso e o salmista mesmo faz isso para nós apresentando quatro eventos. O verso número 2 ele de forma proposital ele diz bem assim deixa eu explicar para você como Deus é forte como Deus é o nosso refúgio como Deus é um socorro bem presente nas tribulações. Parece-nos que ele está dizendo assim talvez vocês não entendam isso mas deixa eu exemplificar isso. e o verso de número 2 e 3 o salmista então se propõe a apresentar para nós meus amados irmãos pelo menos quatro grandes livramentos de Deus. O salmista está dizendo bem assim é inevitável que tenhamos medo em situações de tribulações. Inevitável isso. É inevitável que a gente fique chocado. é inevitável que as lágrimas possam correr nos nossos lábios quando as notícias não são boas. É inevitável. Contudo ele se propõe a dizer assim nós não sucumbiremos ao medo diante de um fracasso que agora se estabelece na nossa vida. Seria impossível dizer assim que todos os anos dessa igreja não houve nenhum problema. Seria impossível dizer que não houve algumas intempéries aqui. Seria impossível que não houve aqui algum desgaste de alguma natureza. Houve. Alguma dificuldade certamente entrefrentaram. E aí o salmista diz bem assim deixa eu ilustrar para vocês verso de número 2 ele começa dizendo assim não temeremos ainda que a terra se transtorne. A ideia de transtorno aí meus amados irmãos eu quero ilustrar para vocês dentro daquela mentalidade que diz bem assim olha a terra tem uma dimensão ainda que um meteoro da mesma dimensão da terra que tenha o mesmo quadrante da terra se levante em choque contra essa terra e possa destruí-lo de forma que aqueles que estão visualizando esse evento diz bem assim não sobrará nada o salmista diz nós não temeremos porque a nossa segurança não está posta sobre os nossos pés neste lugar a nossa segurança está em Deus Deus está presente Deus está presente neste lugar e ele continua e avança diz bem assim ainda que os montes se abalem no seio dos mares há duas ilustrações para nos ajudar a entender a primeira delas é da figura de uma geleira que agora se torna uma avalanche e agora vem então sobre um acampamento e destrói completamente e agora talvez alguém possa dizer bem assim não sobrou ninguém mais nesse acampamento essa terra foi dizimada este grupo de pessoas já não existe mais e de repente os homens que estão agora fazendo o trabalho de busca de sobreviventes são agora acudidos pela surpresa extraordinária que os sobreviventes estão ali há sobreviventes Deus pôs a mão sobre aquele lugar Deus cuidou os montes se precipitaram os montes se abalaram eles vieram sobre eles contudo Deus se fez presente Deus sempre se faz presente ainda que as águas tumultuem e espumijem o salmista diz olha ainda que uma catástrofe ou uma calamidade de uma dimensão universal uma tsunami que invada todo o planeta ele diz Deus está no contra ele põe freio nisso ninguém precisa colocar barreira é Deus quem coloca as barreiras nos mares é Deus quem diz é até aí é Deus é aquele que criou todas as coisas e governa de forma soberana sobre todas elas e o salmista então nos dá uma quarta situação e diz assim e na sua fúria os montes se estremeçam ainda que um terremoto estremeça tudo no ano passado um evento no Havaí quando então um vulcão ele entra em erupção e lança suas lavas e uma cidade tem que ser evacuada imediatamente e aquela fumaça já trazia grande dano as pessoas choravam por perder é parte da sua história o que o salmista está dizendo é que essas coisas são parte integrante da nossa história mas sobretudo para aqueles que confiam no Senhor ele diz Deus impedirá todas essas coisas e Deus está fazendo isso a favor do seu povo meus amados irmãos a presença de Deus é reconhecida de forma extraordinária por esses cantores que aqui estão a presença de Deus é enaltecida para dizer ao nosso coração assim ainda que os nossos sonhos ainda que os nossos planos pareçam ser destruídos ainda que a segurança financeira ela afunde no coração dos mares ainda que sejamos solapados por dramas familiares de tal sorte que pareça que não vamos suportar ainda que os ímpetos das águas tumultuem a nossa vida e tirem-nos de órbita ainda que as enfermidades deem sinais sobre a nossa casa ainda que subitamente um filho uma esposa ou marido seja removido de nós nós não temeremos porque Deus é a nossa segurança igreja Deus é a nossa segurança Deus está presente Deus sabe de cada situação ele conhece tudo ele jamais se ausentou talvez no desespero do nosso coração nós não consigamos enxergá-lo mas ele está ali é mais ou menos como um pai ou uma mãe que tem o seu filho novo e com medo escuro ele pede para que ao dormir uma das luzes fiquem acesas e ainda assim um sono um sonho invada o seu sono e aterrorizado ele corre para a mãe ou então chora alguma coisa assim e a mãe entra logo no quarto e muitas vezes meus amados irmãos os pais que aqui estão sabem muito bem não precisam palavras basta bater a mão assim e dizer mamãe está aqui papai está aqui tudo se aquieta eu olho para este salmo e eu vejo essa expressão do grande caráter de Deus o nosso pai sobre a nossa vida calma nunca saí daqui em todo o tempo eu estou aqui em todo o tempo Deus tem estado ao seu lado ele quem tem provido o sorriso no meio das noites mais escuras da sua vida é este Deus que recolhe as nossas lágrimas em seus olhos que vê o que ninguém vê e te sustenta com a sua graça nos dias mais tenebrosos da sua vida o Deus presente o Deus que é a nossa segurança meus amados irmãos o grande ensinamento é um ensignamento que não é muito confortável que nós não gostamos certamente todos nós preferimos a colônia de férias o passeio e as viagens contudo este salmo ele está dizendo a nossa fé ela só é real mesmo irmãos quando verdadeiramente somos testados por muitos e graves conflitos e perigos quando a intensidade do fogo sobre o cadinho de porcelana se aquece de tal forma que nós não suportamos ficar dentro dele e Deus está dizendo assim eu estou burilando ouro eu estou trabalhando essa peça preciosa a segunda grande lição que fica como grande testemunha nosso coração verso de número 4 até o verso de número 7 eu quero convidar a igreja para que juntos possamos fazer a leitura destes versículos salmo 46 verso de número 4 até o verso de número 7 vamos todos a uma só voz a um rio cujas correntes meus amados irmãos a um comentarista que ele diz que estes versículos é o convite de Deus na nossa vida a olhar para cima é o convite que agora diz bem assim olha para o céu confie no Emmanuel olha como a providência do Senhor a intervenção do Senhor ela se faz presente na nossa vida em todo o tempo olha como Deus muda o rumo da nossa história olha como Deus agora trabalha e agora apresenta-nos um novo quadro quando parece que a nossa esperança vai esmoecer olha como Deus agora torna tudo mais agradável no meio de uma dificuldade afinal de contas meus amados irmãos a Bíblia ela não nos diz que Deus nos livrará dos problemas mas Deus proverá a devida graça dele a nossa vida e da sua misericórdia para suportarmos os problemas para atravessarmos os problemas nós não seremos libertados deste flagelo que se abateu sobre nós por causa do pecado dos nossos representantes Adão e Eva muito pelo contrário o Senhor Jesus disse que nós deveríamos ter bom ânimo ele disse tem bom ânimo não é muito confortável ler Tiago no primeiro capítulo quando ele diz mesmo assim tente por motivo de toda alegria o passar diz por várias privações eu confesso que algumas vezes lendo e orando ao Senhor já disse ao Senhor será que não poderia ter arrancado os várias deixaram só porque tem provações que são tão intensas tem provações meus amados irmãos que elas são a inauguração de uma situação ainda mais grave sobre a nossa vida mas o que este salmo está dizendo para nós é que Deus é maior do que tudo isso o que este salmo nessa parte está tentando colocar diante da nossa vida é que este Deus a quem temos servido o Deus que tem conduzido a história dessa igreja o Deus que tem estabelecido de forma tão graciosa o seu amor para conosco ele é maior do que todas as dificuldades que já tenhamos enfrentado ou que haveremos de enfrentar também e ele vai ilustrar isso de uma forma muito interessante meus amados irmãos a primeira delas é o seguinte você olha aí diz bem assim há um rio cujas cidades alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela jamais será abalada Deus ajudará desde antemanhã a cidade de Deus qual era a cidade de Deus Sião era a cidade de Deus em Sião não tem rio o rio mais próximo é o rio Jordão que fica em Jericó por que que Deus está tratando dessa maneira deste Salmo por causa dos inimigos fortalecendo o nosso coração como povo eleito é a verdade primaz destes versículos mas por causa dos inimigos é como se o salmista está dizendo bem assim como é louvável a arrogância do Egito porque é louvável a arrogância do Egito porque eles depositam a sua força num grande rio e então como em zombaria se levantam contra um povo que nem rio tem a ideia meus amados irmãos é mostrar este contraste geográfico este contraste do benefício da natureza que parece não ter sido favorável contra o povo do Senhor então o salmista está dizendo bem assim a nossa força a nossa esperança não está estabelecida sobre coisas naturais ela está estabelecida sobre o Deus sobrenatural em Jerusalém você tem um tanque o tanque de Siloé que muito provavelmente ele foi aperfeiçoado através dos aquedutos do rei Ezequias que agora tem uma fonte que pode manter e esta fonte agora é capaz de trazer subsistência para todo o seu povo essa é a grande lição nesses versículos ele está dizendo bem assim vocês não precisam de rios vocês precisam de Deus Deus está no meio dela meus amados irmãos nós vamos amadurecendo vamos ficando mais adultos e nós vamos entendendo aqueles que tem uma longa jornada na fé o que significa quando eles dizem bem assim calma gente isso vai passar Deus está no controle a vontade que a gente tem é dizer bem assim tem outro conselho melhor não? você quer me fazer raiva? por que você está falando isso para mim? você sabe que eu estou passando? você sabe a dificuldade? você gostaria de estar no meu lugar? então por favor fica quieto mas o salmista está dizendo justamente isso meus irmãos a nossa confiança está posta em Deus não é na provisão é no provedor os nossos olhos estão postos neles bramo nações reino se abalo e ele diz bem assim ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve e aí como num grande coro ele convoca agora para que entoemos este grande refrão dizendo bem assim o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó diz com quem foi que ele estabeleceu uma aliança em algum momento da história é sabido de que Deus rompeu o seu acordo para com o seu povo é impossível sabe por que é impossível? porque em Deus não há variação nem sombra de mudança em Deus está perfeita a imutabilidade Deus não é homem para mentir olha o histórico da nossa vida olha o que Deus fez com o nosso povo olha como os inimigos avançaram e sempre foram destruídos porque os nossos inimigos não são apenas os nossos inimigos eles são os inimigos de Deus é Deus quem cuida de nós é Deus e tão somente Deus e a partir do verso de número 8 a sua atenção agora volta especificamente meus amados irmãos para fazer essa distinção que está em destaque até o verso de número 7 você tem o povo do Senhor e a partir do verso número 8 e eu quero só fazer um parêntese aqui porque talvez em algum momento até temos lido o verso de número 10 como uma projeção sobre aqueles que são do Senhor e não é porque quando ele diz bem assim aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus o povo de Israel já sabia disso o que ele está dizendo é para a fúria do inimigo agora que se levanta ele diz bem assim levanta não levanta não você continua aí quietinho caladinho você não tem nenhuma força eu sou Deus é a mesma ideia irmãos das pragas no Egito quando você tem cada uma das pragas uma divindade que Deus agora progressivamente está destruindo e mostrando primeiro para a própria nação do Egito a sua força está nisso e para a nação de Israel você vem agora ou para os hebreus a lição é neles que vocês estabelecem a confiança ou é em mim então Deus vai fazendo isso até que você tem a última praga que é o grande faraó a representação do grande faraó a grande entidade do Egito que ele vai destronar de uma vez e ele se rende bom o verso de número oito em diante você tem então este demonstrativo para dizer a nação de Israel vocês estão com medo de que? eu sou o senhor das nações eu queria ler com os irmãos e os irmãos pudessem ver isso dizendo assim vinde contemplai as obras do senhor que assolações efetuou na terra ele está dizendo Deus não é um iniciante na peleja Deus sempre guerreou a favor do seu povo aniquilando a memória do seu inimigo ele diz Deus não é um estagiário gente vejam como Deus faz isso ele põe terro uma guerra até os confins do mundo interessante porque o salmista está dizendo há alguma notícia que em algum momento da história da nação de Israel Deus foi envergonhado ou derrotado ou então o seu poder pode ser medido alguém tem uma lembrança disso ou pode agora dizer assim não houve naquela batalha diz é impossível todo o universo sabe quem é Deus e como ele trata com todas essas coisas e ele continua dizendo assim quebra o arco e despedaça a lança queima os carros no fogo e então ele diz para primeiramente aos próprios inimigos aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e ele diz sou exaltado entre as nações sou exaltado na terra é claro meus amados irmãos que você tem um ensinamento à comunidade do Senhor ao povo do Senhor o que eu estou dizendo é o direcionamento da voz o que eu estou mostrando aqui é Deus ensinando a nação de Israel os seus grandes feitos qual é o propósito de esfortalecer o coração o propósito é encorajar a continuar a celebrar os futuros anos que a provér Deus conceder a essa igreja a arrancar ainda mais a avançar diante das dificuldades relembrar estes feitos Deus é a nossa segurança Deus é o nosso provedor Deus é o Senhor de todas as coisas quando Deus abre uma porta ninguém fecha e quando ele fecha ninguém abre irmãos é assim um salmo que você sabe muito bem um salmo que nos ensina de forma tão prática todas essas coisas este salmo que está dizendo assim meus amados toda hostilidade ela será assolada o verso de número 9 é uma expressão de guerra essa expressão de guerra ela está mostrando o que era feito com os despojos adquiridos depois da guerra então como um sinal de uma grande vitória queimava-se então os carros queimava-se as conquistas e levava o que havia de melhor naquela terra para que as outras nações pudessem dizer mesmo assim não mexe não gente isso aí é vespeiro isso é casa de abelha não mexe não porque o negócio não vai ficar bom para o nosso lado então nós temos aí um memorial de louvor de engrandecimento do Deus que põe termo a guerra do Deus que faz com que o alvoroço das nações inimigas seja agora reputado a nada e a sua ação agora seja o grande terror que invade as outras nações servindo então de grande encorajamento a nossa vida com efeito grandes coisas tem feito o Senhor por nós por isso estamos alegres por isso estamos alegres meus amados irmãos é extraordinário poder olhar para este texto eu quero apenas voltar ao verso número 5 que nós já estamos encerrando aqui porque parece-me que o quadro histórico ele está registrado dentro daquele momento em que Sennacherib o rei da Síria se levanta contra a nação de Israel no intento de destruir e agora tomar posse completamente e aí o texto vai nos dizer que de forma extraordinária Deus então no romper da manhã no alvorecer de um novo dia 185 mil pessoas são destruídas completamente qual é a ação da nação de Israel apenas glorificar o Senhor o Senhor é quem vinga as nossas batalhas o Senhor é quem pleiteia a nossa causa o Senhor é quem luta as nossas lutas e a vitória é nossa por causa de Deus do Deus que se faz presente do Deus que provê força em meio aos dias mais angustiantes da nossa história dizendo eu estou aqui eu nunca saí daqui esse desespero é por causa do seu coração e da incredulidade da sua vida de uma fé que ela oscila mas eu sempre estive aqui e por último ele dizendo eu sou o grande Deus da sua desta nação deste povo o verso de número 11 é um verso que deve ser entoado como uma grande congregação que glorifica que agradece a Deus dizendo obrigado Senhor porque o Senhor que peleja está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio que Deus muito abençoe o seu coração que Deus continue abençoando a sua vida meu amado irmão igreja querida do Senhor Jesus trazendo paz e segurança a sua vida afinal não temeremos porque Deus é a nossa segurança que Deus continue te encorajando todos os dias da sua linda e extraordinária vida da sua história que está dentro de uma grande história porque o criador de toda a terra é a sua provisão que Deus na sua infinita graça continue trazendo temor a nossa vida ao reconhecermos que ele governa sobre o trono do universo e o inimigo ele não pode fazer absolutamente nada que Deus não permita que ele faça na história para aprimorar nossa própria vida que Deus continue abençoando a igreja presbiteriana do Guará para a honra e glória do seu próprio nome parabéns igreja que a boa mão do Senhor continue conduzindo essa igreja em triunfo até o dia de Cristo Jesus amém meus amados Reverendo Fábio